Minis.car Fala galera apaixonados por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, olha, para quem estava com saudade aí da Cindy e Gilmar Trouxe a Cindy aqui, tomou um belo banho hoje, está bonitona Estava aqui, eu falei, vamos fazer um vídeo juntos Eu trouxe ela aí galera, para quem gosta Da dona Cindy Galera, desde já, obrigado por todos os likes Por todos os comentários e compartilhamentos Galera, o canal está crescendo, já estamos com 11 mil inscritos Olha que bacana E eu só agradeço a vocês e aos novos inscritos Faça um tour no canal, olhe nossas playlists Tem muitos vídeos bacanas aí Até de ferrorama e helicóptero de controle remoto Nós estamos aí no canal É, temos passeios, né Test drive de Ferrari, Porsche Dá uma olhadinha aí que vale a pena Tem muita coisa bacana aí no canal E o nosso canal mostra, né E fala, enfim Sobre miniaturas e carros Então aproveita, faça um tour aí que vale a pena Galera, hoje é a Ferrari Estamos falando de Ferrari Hoje é Ferrari Da escala 1x24 Está muito legal esse vídeo Curta esse vídeo aí que está bacana Fique com o vídeo galera Abração Fui 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 Legenda Adriana Zanotto É, meus queridos, bora lá ver esta bela Ferrari. Esta Ferrari, meus queridos, ela chama Ferrari Dino. Olha que interessante. E ela foi fabricada entre 1967 a 1974. Que bacana, né, pessoal? Bora lá ver esta bela Ferrari em detalhes com vocês! Olha só que show de Ferrari! Muito bacana, né, galera? Esses farolzinhos aqui lembram do quê? Do Opala! Quem não lembra do Opala com os farolzinhos assim, né? Lembram bem o Opala, estilo da época, né? Que engraçado, mas muito bonita, né? Olha, aqui as entradas de ar. Esta miniatura aqui, tá, galera? Ela é da escala 1x24. Olha, as rodas, que bacana! Olha o tanque de combustível! Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Olha que legal, Dino! Essa daqui, galera, foi a primeira da marca Ferrari que foi produzida em grande escala. Legal, né? Muito bacana! E o pessoal gostava muito dessa Ferrari! Fazer entradinha de ar, que bacana! Carros de épica, tá, tá? Muito bacana, né, pessoal? Olha o padrão de para-brisa, que legal! E aqui ela abre só as portas, tá, galera? Infelizmente, ela só abre as portas. Olha lá por dentro, que bacana! Ela não abre muito, mas o pouco que ela abre, dá para ver legal! Olha lá, ó! Freio de mão, o câmbio... Muito bacana, né, pessoal? Olha o retrovisor, que bacana também, os espelinhos, né? Olha lá, abre e fica, né, essa parte aqui do vidro exposto. Bacana, né? O charme da época. Era o charme... Vou colocar um zoom. Olha isso! Muito bacana, né? Olha lá, o espelinho retrovisor... Muito bonita! Vamos lá, tirar o zoom aqui... Deixa eu ver se... LED... A parte de baixo... Da marca... Burago... Olha, é da Burago essa aqui... Tino 246 GT... Deixa eu ver se eu consigo ler o que está escrito ali... Olha que legal essa aqui, essa parte bem feita, hein? Os pneus, né? Parece até pneu de... De carro para a estrada de chão, pôr de terra, né? Olha lá, escala 1 por 24. Bacana. É isso aí, meus queridos. Para quem não conhece, tá? Escala 1 por 24. O que significa 24 vezes menor, que seria a escala 1. Que seria o carro original aí, tá, galera? E eles são reduzidos na medida certa dos carros, né? Então, às vezes, você fala... Pô, mas tem carros bem maiores que essa escala 1 por 24. Eles são, de acordo com o tamanho do carro, são reduzidos 24 vezes. Por isso, 1 por 24. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse belo vídeo. E até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui! Fui! Fui!